Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a boa mão de Deus esteja aí contigo na sua casa nesses dias de pandemia, que glória a Deus está terminando. Estamos usando a máscara ainda. Eu já fui vacinado, hein? Tenho 58 anos, então a minha idade já chegou, já fui vacinado, tá certo? Então, quem puder tomar vacina, tome vacina e não tem nada de sinal da besta, não tem nada querendo matar ninguém. É apenas uma vacina, como todas as vacinas que nós já tomamos ao longo da vida. Se você tiver oportunidade, já estiver na idade, opa, não pode furar a fila. Se você já estiver na idade, vai lá, tome a sua vacina direitinho e que Deus vai nos guardar. Eu tenho certeza que a bênção de Deus inspirou os cientistas, os laboratórios para produzir essas vacinas que têm curado já milhares e milhões de pessoas. Se você perdeu alguém, algum ente querido, vai aqui as nossas condolências, a nossa oração, mas a nossa certeza que um dia nós nos encontraremos lá no céu. Essa é a nossa viva esperança, tá bom? Estamos aqui estudando, nesse trimestre, os dons espirituais e ministeriais. É isso. E eu tenho muitas perguntas hoje para fazer, hein? Bastantes perguntas. Não sei se tem tantas respostas, mas perguntas eu sei fazê-las, tá certo? Na aula passada estudamos aqui o ministério do mestre. Então, já estudamos aqui os dons dos homens, dons de poder, dons de elecução, dons do ministério de apóstolo, de evangelista, profeta, de pastor. Hoje nós vamos ver aqui na nossa lição 11, o presbítero, o bispo ou o ancião. Queremos aqui já agradecer os nossos pastores, pastor José Hélito Bezerra da Costa, que inclusive oramos por ele para que ele ficasse curado da Covid. Deus abençoou e ele está entre nós. Pastor José Costa Júnior, pastor José Amaro, nosso pastor. Pastor Moisés, nosso copastor. O pastor hoje que é o nosso comentarista da nossa lição, é o pastor Elinaldo Renovato, que é mestre em ciências da religião. Vai aqui também minha gratidão, meu abraço aos dirigentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Leilson, pastor Jeremias, pastor Mauro, todos os pastores que dirigem essa que é a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E eu já começo fazendo pergunta, está aí no slide aí. Quem é o dono da igreja? A igreja tem dono? A igreja tem hierarquia? Uau! A igreja tem RH para contratar presbíteros, bispos, ancião. Quem contrata os presbíteros? Como é que é feito esse processo de seleção? Olha aí, uma vez pastor, sempre pastor? Uma vez bispo, é sempre bispo? Eita, quantas coisas nós temos para falar sobre a igreja. Nós vamos bater um papo aqui hoje, vamos ver aqui na Bíblia o que a Bíblia diz, o que é que fala, quem que é o dono da igreja, se é que a igreja tem dono. Vamos dar uma fala aqui hoje, vamos ver alguns versículos bíblicos. Então, aperte o cinto de segurança aí, fique firme, não pisca. A aula é rápida. A aula no vídeo aqui não é aula de 40 minutos, não. Vamos ver aqui hoje, se nós falamos aqui tudo em 20 minutos no máximo. Então, toma assento aí, segura, não vai pegar copo d'água, porque já estamos aqui. Eu sou o pastor Marcos Arruda e vamos juntos aqui nesses próximos minutos. Nicolau Maquiavel, grande escritor lá de 1500, escreveu para o príncipe. Pode ser usado na igreja? Os fins justificam os meios? Maquiavel falava lá para o príncipe que sim, que os fins justificam os meios. Mas e na igreja? Os fins justificam os meios? Eita, cada pergunta difícil. Bora lá. Já tem um versículo aqui, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que está falando? Jesus. Então, a igreja tem dono. Quem é que é o dono dela? Jesus de Nazaré. Aquele Deus que deixou de ser Deus, veio aqui, encontrou no ventre da Maria uma forma de virar gente, de virar menino, e Deus encarnou e fundou a igreja lá no Calvário. Então, a igreja tem dono. Ei, e o dono não é esse que você estava pensando, não. O dono não é o Papa, nem o Apóstolo, nem o Bispo, nem o Pastor Presidente. O dono da igreja chama-se Jesus de Nazaré. A igreja tem dono, sim. E o dono da igreja é Jesus, o Cristo. Tem outro versículo bíblico aqui que eu gosto muito. Se alguém destruir o templo de Deus, templo, templo é a igreja? Não. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós. Você que está aí me ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, você é templo. Templo do quê? Do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Deus mora aí dentro de você. Igreja, sabe quem que é a igreja? Somos nós, eu e você, juntos. E templo? Templo é aquela construção de parede, aquele grande caixote de parede que a gente faz para a gente se reunir, para não ficar debaixo do sol nem da chuva. Está certo? Por isso que a gente constrói templos. Mas o templo realmente de Deus, somos eu e você, eu e você é que somos igreja. O textual está aí, está certo? Paulo dizendo, por essa causa deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecessem presbíteros. A igreja vai crescendo. A igreja o quê? O corpo vivo de Cristo. Eu e você, vamos entendendo que Deus encarnou, o verbo se fez carne, habitou entre nós, veio aqui, morreu na cruz por mim e por você. Eu entendi isso, entendi. Ok, agora eu sou cristão. Agora eu sou igreja. Isso é igreja. Só que nós, enquanto igreja, a gente vai se reunir em algum lugar. E alguém tem que providenciar esse lugar. Tem que providenciar cadeira. Tem que providenciar luz. Tem que providenciar banco para a gente sentar. Tem que providenciar quem vai cantar, quem não vai cantar. Como que organiza, quem que vai pregar a palavra. Em quanto tempo vai ser isso? Então, deve precisar organizar isso tudo. Precisa organizar como que nós, igreja, vamos nos reunir. Então, é por isso que se estabeleceu os presbíteros, os bispos ou anciãos. Que são nada mais, nada menos. Segura no banco aí. Porque inventaram tanta coisa, falaram tanta coisa, fizeram tanta teologia em cima disso. Mas são nada mais, nada menos. Presbítero, bispo ou ancião é quem organiza o culto. Só. Mas eles são donos de alguma coisa? São donos de nada. Igreja somos nós. Que nos reunimos em determinado endereço. E claro, nesse endereço tem que pagar luz. Nesse endereço tem que pagar conta de água. Nesse endereço tem que ter banheiro. Porque nós vamos lá, vamos ao banheiro também. Nós vamos tomar um copo d'água lá depois do culto. Porque a gente canta bastante. A gente fala muito glória. A gente fala muito aleluia lá na nossa igreja. Então, dá sede. Então, precisa ter água. Quem que organiza isso tudo? Os presbíteros, os bispos e os anciãos. É para isso que eles servem. Vocês estão me entendendo? Dá para dizer um amém aí ou não? Então, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja. A leitura diária está aí. Conforme você pode ver, você pode ler aí durante a semana. A leitura bíblia em classe está lá em Tito, no Pedro e também é... Isso, em Tito e Pedro. Que é a nossa leitura bíblica em classe que você pode acompanhar aí nos nossos slides. Introdução. A igreja local é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos, que somos eu e você. Por isso, é preciso haver uma liderança para que norteie a Oriente e administre com sabedoria. Então, aprova o Senhor levantar obreiros para cuidar dela. Só por isso. Onde que os homens sentam? Onde que as mulheres sentam? Onde que as crianças sentam? Onde que o coral senta? A orquestra, onde que se organiza? É para isso que faz. Mas não são donos da igreja. Eu estou dizendo aqui. Presbítero, bispo, ancião, apóstolo, papa. Não são donos da igreja. Dono da igreja só tem um. O Deus encarnado. Na pessoa de Jesus de Nazaré. No início da igreja, no primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Quem manda na igreja? Já falei. Jesus. Quem são os donos da igreja? A igreja não tem donos. A igreja tem dono. Jesus. Claro, daí tem a hierarquia. A hierarquia da igreja católica. Tem lá o clero, o episcopado. Tem lá o papa, o cardeal, o patriarca, o ser bispo, bispos e outros títulos equivalentes. Tem o presbiterato, diaconato e tem os leigos também. Na igreja, a Assembleia de Deus. Tem lá o pastor presidente, o pastor setorial, os pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, auxiliares e membros. Isso quer dizer o quê? Só quanto à organização da igreja. Quem que arruma a cadeira, quem que cuida dos carros, quem que abre o guarda-chuva para não molhar o cabelo das irmãs nem as crianças quando estão chegando com os carros na igreja. Alguém tem que coordenar isso. Quem que limpa o banheiro, quem que organiza as cadeiras, quem que organiza o culto, quem que vai pregar, em que momento vai pregar. Como que prepara a liturgia do culto. É para isso que serve essa turma toda. Eles são donos da igreja? Não. O dono da igreja só tem um. E eu vou repetir. É Jesus. Quem é o dono da igreja? Jesus. Só ele. No capítulo 1, no tópico 1 da nossa lição, o significado da função presbítero, que é a pessoa mais velha, uma liderança local para organizar, administrar a igreja local. As qualificações do presbítero, os bispos ou ancião. Aí é forte, hein? Aí é forte. Quem é que pode ser bispo, presbítero ou ancião? Tem a característica na Bíblia aí. Vamos ver? Aquele que for irrepreensível. Meu Deus do céu. Só aqui já está difícil. Irrepreensível. Aquele que não pode ser repreendido por coisa alguma. Nem pelos atos, nem pelas ações. Marido de uma mulher. Que tenha filhos fiéis. Aqui muita gente já caiu. Filhos fiéis. Imagine você, Samuel, o profeta lá da Bíblia, profeta, sacerdote, e que foi juiz também, o último juiz. Com aqueles filhos dele, não poderia ser presbítero, segundo o apóstolo Paulo. Ele, então, piorou. Um bocado de gente na Bíblia não poderia ser presbítero. É, não é fácil, não. Ter filhos fiéis. Que não possam ser acusados de dissolução. Isso. Nem a varenta e nem aquele que desperdiça aquilo que ganha. Esse pode ser considerado candidato ao presbitério, segundo a nossa lição. A importância do presbítero. Não despreze o dom que há em ti, que foi colocado com imposição do presbitério. Em Jerusalém, estavam lá os presbíteros, os anciãos lá, para debater e legislar. Legislar sobre o quê? Onde que vai colocar a cadeira? Onde que coloca o púlpito? Que tipo de microfone que utiliza hoje? É para isso que serve o presbítero. O presbítero não manda em mim, não. E nem em você. O bispo não manda em mim, nem em você. A igreja só tem um dono, que é Jesus. O presbitério deve ser valorizado desde sempre como fundamento da igreja. Os deveres do presbitério, apacentar a igreja, arrumar a igreja, arrumar as cadeiras da igreja, liderar a igreja local. Que hora que abre a igreja? Que hora que tem culto? Na pandemia, deixar o alquinho disponibilizado. Tem que comprar esse álcool. Como é que compra esse álcool? Ah, vai comprar álcool? Vai comprar álcool? Vai comprar sabãozinho? Vai comprar o vinho, o suco de uva da ceia? Ah, inclusive as nossas ofertas, hein? Esse presbítero tem que prestar conta. O bispo, o ancião, tem que prestar conta ao presbitério da igreja, que são esses homens irrepreensíveis, que se preocupam até com os centavos que nós doamos lá na nossa salva. Ou no cartão. Hoje não tem mais salva, né? A gente passa o cartão de crédito ou de débito para a gente dar os dízimos e as nossas ofertas. Tem que prestar conta disso. Quanto que gastou se está gastando dinheiro naquilo que não é a função da igreja gastar? Tem que ter os presbíteros lá olhando a comissão de contas para ficar observando onde está sendo o gasto das ofertas dos irmãos. Pede dinheiro para missões. O dinheiro está indo para missões? Ou está ficando uma parte e enganando os irmãos? Hum! Quem tem que analisar isso? Os presbíteros. Tem que ficar de olho lá na conta, para que o dinheiro, para que a verba não seja desviada do seu objetivo. Ora lá! Os presbíteros, para urgir os enfermos. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo ou pastor são sinônimos. Então a gente fica brigando, a igreja A fala, não, aqui é ancião, a igreja B fala, não, aqui é pastor, não, aqui é bispo, não, aqui é... E a gente se divide. A gente vai se dividindo, cada um vai se dividindo por causa dessas picuinhas. E o dono da igreja entristecido lá em cima, falando, não era assim que era para ser. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando aqui já a nossa conclusão e dizendo que, terminando com Mateus 16, 18, 19. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Sou eu e sou você. Então nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dor, nós sabemos que o inferno não pode ir contra a igreja, que sou eu e você, não é templo. Eu e você somos a igreja que Jesus fundou lá na cruz do Calvário. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu também. Nós temos esse poder, a igreja tem esse poder que o próprio dono da igreja, o próprio Cristo, nos deu. Alegra teu coração, daqui a uns dias nós estaremos novamente nos templos. Estamos em tempo de pandemia, estão com bastante restrição. Infelizmente, muita gente morreu se contaminando, inclusive, nas aglomerações, quer seja nas igrejas, quer seja no trem, no metrô. Mas nós estamos vivos, até aqui nos ajudou o Senhor. Continue firme, continue sendo igreja. Continue sendo igreja. Cristo nos libertou de todo tipo de julgo. Ah, eu te dou cobertura. Quem dá cobertura para nós é Jesus. Não seja escravo de nenhum sistema. Não seja escravo de nenhuma pessoa que queira colocar cabresto em vocês. Cristo veio e nos libertou. Nós vamos na igreja A ou na igreja B porque a gente quer, porque a gente se sente bem, a gente se sente alimentado com a palavra de Deus que lá é pregada. É por isso que nós vamos lá na igreja A ou na igreja B. Mas você não tem que ficar falando da igreja C, da igreja D. Vai na sua igreja, cuide dela e vocês pensam lá na sua igreja. Tá bom? E a Bíblia diz que na nossa unidade, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te guarde. Que a boa mão de Deus esteja lá sobre a tua casa. Tá bom? Para te guardar, para te abençoar. Fique firme. Fique firme nesse tempo de pandemia. Nós somos igreja. Somos igreja para quê? Para repartir o pão, para repartir o terno, para repartir o telefone, perguntar como você está. Se você não ligou para ninguém, liga para alguém, pergunta como é que está. Se está precisando de alguma coisa, se está precisando de uma palavra, se está precisando de uma oração. Nós somos igreja. Igreja é agência de abençoar as outras pessoas. Nós somos sal da terra. Nós não somos sal do céu. Somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós não somos luz do céu. Então nós temos que iluminar nesse tempo, salgar e dar sabor, conservar nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Tudo quanto o Senhor fizer, o Senhor possa prosperar. Que o Senhor te dê, guarde as suas emoções, guarde os seus sentimentos. Que o Espírito Santo, que está aí dentro de você, possa lhe abençoar, lhe guardar, lhe ajudar. E que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa estar aí na tua casa. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.